O encontro do MBT está realizado hoje, o sol está chegando, vai ser um dia abençoador, um dia positivo, para a glória de Deus, que o Senhor nos abençoe nesse dia lindo que Ele preparou para nós. Gente, olha, a mesa está bosta, então fiquem à vontade, não pode sobrar nada, tá bom? Fiquem à vontade, dividam, a piscina está liberada, tem... ...do projeto Construindo uma Casa Sobada, dizendo para vocês que Deus possa abençoar cada lar pastoral, cada família pastoral, que as bênçãos de Deus estejam sobre cada família, tá bom?